E aqui está ela, Lenice Reiner. Falei pra você que ela é empresária, que ela é coach, que ela é tudo de bom pra estar do lado. Então, olha só que alegria. E é uma das componentes participantes desse timaço de facilitadoras dessa nova série da GEM TV, que vai ser um grande sucesso. Nós já estamos ansiosos. É o Treinando para a Vida. Lê, já sim, né? Velhas amigas. Que delícia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente para ajudar mais mulheres que, assim como eu, um dia estava lá pensando que estava no fundo do poço, sem ver a luz do fim do túnel. E hoje estou aqui para dizer para você que se eu conseguir, você também consegue. É um prazer maravilhoso estar aqui. Há um ano atrás eu dizia onde eu vou estar na GEM TV e hoje eu estou aqui. Tudo aquilo que você acredita, que você bota fé, cria imagem mental, acontece. É só acreditar. Então, pra mim, é um prazer muito grande estar com você nesse programa maravilhoso. Que bacana. E pra gente, então, hein? Só podemos esperar por essa grande série. Lenice, há três pilares para um relacionamento saudável. Estamos falando aqui de casamento, de namoro ou de todo tipo de relacionamento? Eu acredito que de todo tipo de relacionamento. Primeiro porque o relacionar-se não é só com o cônjuge, não é só com o colega de trabalho, não é só com a família. É primeiro consigo mesmo. Esse é o primeiro pilarzinho muito maravilhoso e você não perde pelo terceiro. Quando você descobrir qual é o terceiro, aí você vai entender. Porque muitas vezes você não tem o resultado e o sucesso que você espera na sua vida. Então, assista esse programa. Quando você entender o terceiro pilar, você vai descobrir quais são os motivos pelos quais você pode mudar a sua vida fazendo aquilo que propomos pra você nesse programa maravilhoso, Treinando para a Vida. Que bacana, gente! Então, você sabe que a GenTV tem esse DNA, essa premissa de comunicar para instruir. Então, vai ser imperdível realmente. Mas, Lenice, eu quero saber um pouquinho, assim, na prática. Se você puder dar um spoilerzinho, uma dicasinha só, pra melhor vivermos, né? No que você mexeria, assim? Chegou alguém pra pedir esse conselho pra você, de cara? A coisa mais importante. Como eu falo sempre hoje, pra mim, Lenice, como pessoa, eu não sei se é mais difícil ver o sofrimento da pessoa ou talvez descobrir que ela não quer melhorar de vida. Então, pra você ter uma vida melhor, a primeira coisa, a primeira dica que eu, Lenice, dou é pra que você conheça quem você é de verdade. Nós não somos quem pensamos. Nós somos aquilo que a sociedade nos moldou, as pessoas que disseram que nos amavam quando nós éramos criança. Essas pessoas influenciaram diretamente em quem nos comportamos hoje. E isso não é o que somos. Por isso, a maioria das pessoas não vive uma vida feliz e extraordinária. Porque não se conhece, não conhece as suas qualidades, não conhece quem é de verdade. E o primeiro pilar, como dissemos, é o relacionamento comigo mesmo. Há dois lugares na vida onde nós precisamos olhar para dentro e para frente. Do nosso passado, precisamos simplesmente agradecer aquilo tudo que vivemos. Todos os personagens que passaram na nossa vida fazem parte da nossa história, como falávamos antes. Precisamos honrar e respeitar a nossa história. Os pais que tivemos são os pais certos. Os irmãos, a família, o cônjuge, o colega de trabalho. Como nós estávamos brincando aqui, como é legal ver essa relação maravilhosa. Então, quando você se relaciona bem consigo mesmo, automaticamente você vai se relacionar bem com o próximo. Seja a primeira pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, não importa quem são as pessoas. Então, esse relacionar-se consigo mesmo, em primeiro lugar, como é o primeiro pilar, ele precisa ter uma base sólida. Mas, para isso, você precisa buscar saber quem você é de verdade e o que fez de você ser quem você é. Então, esse spoilerzinho nós podemos antecipar. E para que você tenha um relacionamento saudável, você pode ter o relacionamento dos seus sonhos com o seu cônjuge. Hoje, estou dando uma palestra, casamento ou separação, qual é a melhor opção? E nessa palestra, eu convido as pessoas para que elas olhem para dentro de si, primeiro, e se perguntem. Por que é que eu não posso terminar o meu relacionamento com a mesma sabedoria de que eu entrei? Sair dessa relação, se a separação for a melhor escolha, que eu saia dela com a mesma sabedoria com a qual eu entrei. Então, esse relacionar-se comigo mesmo, quando eu me relaciono bem comigo, automaticamente eu respeito o mundo do outro, do jeito do outro. Sendo quem é de verdade. Porque eu não tenho como mudar o outro, eu mudo a mim. Automaticamente, quando eu mudei a mim, quando eu mudei a forma de ver o meu mundo, o mundo externo se muda. Porque o mundo fora é um espelho daquilo que está dentro do seu coração. Gente, nada mais havendo a dizer, a gente aguarda ansiosamente por esse dia da grande estreia do nosso Treinando para a Vida. Agora nós vamos conhecer a Letícia Beninca, que é outra deste grande timaço aí. Vamos acompanhar. Olá, Lumonice e todos que acompanham o GTV. E você? Como você mesmo disse, me chamo Letícia Beninca e faço parte desse grande time de palestrantes do Treinando para a Vida. Durante todo o meu percurso, hoje eu tenho quase 40 anos, e nessa trajetória de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que me permitiu ser a terapeuta integrativa que sou hoje, Uma das coisas mais fortes que me trouxe a esse rumo do trabalho que hoje eu desenvolvo, que na verdade é resgatar a nossa essência, Porque eu costumo falar que somos uma essência limpa, pura, livre de egos, de preconceitos, de tudo mais. Só que a gente cai num modo automático e a gente se perde nesse modo automático e esquece de olhar para si. Então, todo esse trabalho, ele acaba sendo desenvolvido com esse aspecto, né? Para que a gente vai treinar para a vida? Para a gente ser quem realmente a gente é. E o trabalho que eu venho hoje fazendo, na verdade, ele é despertar as pessoas para acordarem, para despertar, olhar mais para si e se aceitar. Porque eu vejo que o aceitar, na verdade, o que acontece, né? Por muitas vezes, queremos repetir padrões, ou melhor, às vezes nós não queremos repetir padrões, acabamos sendo outras coisas e a gente nunca se acha. Só que, na verdade, a gente já vem com um fluxo, tá? A gente já vem com um fluxo e conforme a gente vai seguindo o rumo da nossa vida, a gente vai criando ou agregando novos papéis. E isso vai fazendo uma salada de fruta que chega um momento, assim como eu, a gente não se reconhece mais. E no momento que a gente não se reconhece mais, a gente perde a noção do que é realmente que estamos fazendo aqui. Se perdemos a noção do que viemos fazer aqui e de quem somos, nós ficamos à mercê do fluxo do que acontece. E aí que a gente começa a cair numa falta de propósito, a gente começa a se perder. Onde nada tá contente, nada é bom, nada é gostoso. Só que, na verdade, a forma como a gente olha, e quando a gente começa a olhar de dentro pra fora, por muitos momentos, costumamos a dizer como as coisas estão ruins, como a frequência, como tudo ao nosso redor não nos satisfaz. Mas, na verdade, não é porque o redor está faltando, é porque está faltando na gente, em nós. E quando a gente começa a fazer esse retorno ao lar, e eu digo retorno ao lar, é retorno à nossa essência, reconectando a nossa essência, e começando a perceber, realmente, o que é que eu gosto, pra que que eu vim, quem eu sou. E eu sei que eu tenho problemas, eu sei que eu tenho sombras, mas eu também tenho qualidades. E no momento que eu começo a dar mais foco pras minhas qualidades, os meus defeitos, eles vão diminuindo. Não é que eles vão acabar, eles vão ficar lá escondidinhos, ou minimizados. Escondidos não adianta, porque, num momento ele vai vir e você vai dizer assim, meu Deus do céu, o que que eu, o que que tá acontecendo? Né? E quando a gente percebe que nós temos esse lado mais defeituoso, ou com hábitos, ou formas que a gente não gosta tanto, a gente acaba, ao invés de voltar pras qualidades, a gente acaba entrando naquele fluxo negativo, e as coisas começam a dar errado, dar errado, dar errado, dar errado. Então, o meu trabalho é o quê? Durante todo esse percurso que eu fiz, e que hoje eu trabalho, e que eu treino as pessoas, você, treinar você a se olhar, a se aceitar, acima de tudo, com seus defeitos e com suas qualidades, resgatar quem realmente você é. Porque no momento que eu quero amor, o primeiro amor que eu preciso dar, não é pro meu próximo, é pra mim mesmo. Porque somente com o meu amor, sabendo o que realmente é o amor comigo, eu vou saber o que é o amor pro próximo. Nós não podemos dar nada que a gente não tem. Então, por isso, nós precisamos trazer, nós precisamos resgatar essa essência de saber quem realmente a gente é. E esse, então, é o meu trabalho. Hoje, com a equipe de terapeutas, nós estamos fazendo todo esse treinamento. Nesse quesito, nessa pegada, de se resgatar, de voltar a ver brilho, a ver leveza, alegria em nossas vidas, através do autoconhecimento, através de técnicas que vêm te enxergar, te resgatar. Então, esse, a princípio, é a minha contribuição com essa equipe e com vocês. é a minha contribuição para vocês.